Esse é o canal dos fluxo, caralho, só lançar baba Ai, eu tatuei o girassol na rodela do meu cu É, porque o girassol sempre tá virado pra luz E o meu cu também tá sempre pra lua, então é a luz Eu desci de novo, ai cê gosta, né? Na camisinha de morango, chocolate e uva e menta Eu vou sentar em cama e câmera lenta Eu vou sentar em cama e câmera lenta Na camisinha de menta senta, 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 senta Na camisinha de uva, chuva, 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 chuva Na camisinha de merda, senta, 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 senta Na camisinha de uva, chuva, 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 chuva Na camisinha de uva, chuva, 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 chuva Na camisinha de morango, chocolate e uva e beca Eu vou sentar em cama em câmera lenta Eu vou sentar em cama em câmera lenta Na camisinha de merda, senta, 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 senta Na capizinha de uva chupa, 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 chupa Na capizinha de muita senta, 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 senta Na capizinha de uva chupa, 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 chupa É o D.C. de novo, aí cê gosta Dia de merda, porra, toma nela, toma nela Aí eu tatuei o girassol na rodela do meu cu É porque o girassol sempre tá virado pra luz E o meu cu também tá sempre pra lua, então é a luz É o D.C. de novo, aí cê gosta, né? Na capizinha de morango, chocolate e uva e menta Eu vou sentar em cama, em câmera lenta Eu vou sentar em cama, em câmera lenta Na capizinha de menta, senta, 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 senta Na capizinha de uva chupa, 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 chupa Na capizinha de menta, senta, senta, senta Na capizinha de uva chupa, 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 chupa Na camisinha de uva, chupa, 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 chupa Na camisinha de morango, chocolate e uva e menta Eu vou sentar em cama e câmera lenta Eu vou sentar em cama e câmera lenta Na camisinha de uva, chupa, 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 chupa Na camisinha de milita, senta, 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 senta Na camisinha de uva, chupa, 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 chupa Eu desci de novo, aí cê gosta E é que meta, porra, com a mandela, com a mandela Vem de quarto por quarenta e oito, minha favela vai tocar